Opa galeninha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, aqui eu vou mostrar uma coisa que aconteceu Inclusive parabéns pelos 1.000 Espero que você faça algum especial Que estou animada e te acompanho mesmo não comentando Desculpa não ter comentado Mas enfim, vamos falar sobre a Hater Seu primeiro amor E porque eu acho que é ela a Hater Vamos começar aqui primeiro Se vocês forem no canal da Ana Clara Camargo Vocês... Pera aí que eu acho que não é esse Vocês vão ver essa mensagem Conheça o YouTube Kids Um app feito para crianças A Biarp não tem, porém não vou entrar E também Seu primeiro arroba tem que mostrar o segredo Da sua personagem original Ana Hater Camado Fez a mesma coisa Ah, mas pode... Pode ser coincidência Ah, tudo bem O primeiro forço dela Vamos lá, vamos lá Há duas horas atrás Tudo bem, né? Duas horas atrás Tudo de bom Tá bom Seu primeiro arroba tem que mostrar o segredo Da sua personagem original Seu primeiro arroba tem que mostrar o segredo Agora vamos ver desse vídeo Tem uma garotinha Tem uma garotinha Há uma hora Então ela pode ter criado esse... Esse canal Por teste E se você também ir aqui Vai estar duas horas E também tem uma coisa Isa É, basicamente não tem nada Mas ela acertou direitinho Ao ser E eu tenho um vídeo dela Que Que Ah, como é que eu vou explicar? Peraí, gente Aqui, ó Sim, ela já gravou um vídeo comigo E sim Gente, eu acompanho dela Faz um pouquinho Desculpa por não ter comentado seus vídeos E também não quero te passar uma mensagem Que eu sei de ter eterna Pelo amor de Deus Não acho Mas enfim Aqui 5 de setembro Sim Acompanho ela faz um tempinho E Olha só Vamos ver isso daqui Agora vamos no canal da Hater Seu primeiro Volta, 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 volta Volta um milhão Seu primeiro Tá, vamos voltar pro canal E aqui tá E tá Aqui, né Aqui Temos Uma foto normal E esses são os motivos Que eu acho que A Hater da Ana Camado É Ela Inclusive Eu vou fazer um vídeo Recomendando ela Que vai ser No privado Pra Pra confirmar isso Direitinho Mas eu não tenho certeza Se Realmente uma outra pessoa Ou Só se ela tá fazendo teste Com os fãs dela E é isso Bye bye Okay Tchau 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 Então, vamos lá.